Vamos ver um outro jogo de PS4 no próximo jogo das estúdios do PS4. 1 a 10. Como você... A CIDADE DE LANÇAMENTO? A CIDADE DE LANÇAMENTO? A CIDADE DE LANÇAMENTO? Tudo bem. Vocês sabem o alcançamento. Carrega suas rotas. Carrega seus livros de log. Carrega em qualquer coisa que você não pode. Aliens! Sensacional. Instaladores. Vem de volta. Zeno, onde você está? Ainda não apareceu o Flabex, mas acho que vem, hein? E mataram a amiga dela. Olha o Tommy. Irmão do Joel. Voltou. Voltou pra cidade. Você não tem ideia do que você está passando. O que você está fazendo? Você não sabe quanto grande esse grupo é? Quanto armado? Eu não me importo. Você não pode parar isso. Acho que esse vai ser mais focado em disputa contra humanos, pelo jeito. Você não pode parar isso. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Vem de volta. Sim! Está vivo, sabia? Grande Joel. Muito massa a caracterização. Show de bola, velho. Finalmente. Mostraram o Joel não morreu. Pelo menos até ali, né? 21 de fevereiro de 2020. Nós sabemos que você está ansioso esperando qualquer notícia sobre esse título muito antecipado. Obrigado ao Naughty Dog por nos dar um novo olhar para a parte 2. E nós temos até uma data de lançamento. Marque seus calendários para fevereiro de 21 de 2020. E o que você quer que tenha um wrap?